A polícia do Quito foi obrigada a intervir para afastar alguns manifestantes que tinham conseguido entrar no edifício onde o presidente turco, de visita ao Equador, dava uma conferência. Segundo os médios locais, um membro da Segurança de Rede Sheptei, Perdoğan, terá agredido um dos manifestantes que gritavam palavras de ordem como Viva o povo curdo e fora Erdogan. O presidente turco foi recebido pelo homólogo ecuatoriano Rafael Correa. No encontro foram discutidos assuntos militares e de segurança, assim como as relações comerciais entre os dois países. Foram assinados acordos relativos à manutenção do terminal portuário de Puerto Bolívar e à cooperação das linhas aéreas dos dois países, por exemplo. Com a visita à capital do Equador, Erdogan encerra um périplo pela América Latina, que o levou também ao Chile e ao Peru.